Música 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 É bem parecido viu É onde você mata o ninho de cima aqui Só que é do outro lado que você destrói o ninho Desse lado aqui O ninho fica lá naquele canto esquerdo Parece a mesma coisa Parece a mesma coisa Música Eu acho que isso é tudo. A única coisa que você vai ver, não vai dar pra pegar o ninho. O guardal que já tem coisa no carro. Já tem coisa no carro. Esse carro é curto, hein? O carro aqui é curto. Curto não, né? Pouco espaço. Não vai dar pra pegar tudo, não? No ninho. Ó, enrosquei aí, bicho. Meduro que lá dentro é escuro ainda, ó. Declarear lá. Eu tenho que ver o som... E aí a nossa tá sobrando coisa tudo aqui ainda caro é isso aí e 45 Nossa sobrou um monte de coisa para pegar ainda fornei meu Deus olha essas embalagens que eu não tinha nem visto essas as caixinhas aqui ó precha leve de novo ó se eu pegar isso aqui vai sobrar duas aqui não dá para pegar tá vendo eu vou até que depois não vou ter que deixar esse ninho aí vai ter jeito não tem que deixar isso aí eu vou levar essa arma agora vou ver que tem aqui no ninho agora vou ter que deixar que tem muito item aí ó tem um saco aqui que eu vou levar aqui eu vou levar mais isso aqui aqui não dá para levar isso aqui saco aqui não dá também eu tenho que deixar o ninho aqui ainda para isso aí vamos voltar para base rapidinho aí já vamos partir para a missão depois volta nesse ninho de novo para recuperar o resto que aí eu vou pegar um pulso de munição cachorro pegar esse posto aí ok eu sou bizarro tudo na minha porta aqui eu tô vendo que é a missão que agora eu não tô vendo o monitor isso cara aqui dá para pegar um posto avançado avançado e precisa de tomar posto avançado o chato rapaz ver aqui antes de mim olha rapaz como pode isso cara e aqui se você deixar eu aqui abrir o posto avançado aqui tem defesa do posto e mina consome doido de combustível eu vou pegar essa daqui só ativo isso aqui já ativar nada ativar essa emergência mesmo porque que tá mostrando onde tá essa missão cara e aqui é transmissão misteriosa beleza onde tá o negócio de encrave ali ó não sei quanto é hora que mostra rapaz e aí e aí e aí Opa, tem um negócio para pegar, hein? Ah, ele entra no carro. Coisa de doido isso aqui, cara. Coisa de doido, bicho. Ah, é. Chegou 300 bichos em cima de mim aqui. Pessoal, não esqueçam de deixar o like aí novamente jogando Mal Terror, continuação aí da nossa série NC Level agora, né? Essa é a dificuldade acima aí do modo padrão, né? O padrão seria o normal, essa daqui seria que nem se fosse o médio para mim, acho. Não é indo hard, eu jogava só no hard, na maioria dos jogos. Isso daqui é como se fosse um médio para mim, eu considero uma dificuldade média. Acho que estou quase lá. Vixe, o que que é? Tudo com até zumbi tem aí, cara? Vixe, lá vem até o... Esse daí é o chato da galocha, hein? Chegamos com o chato de galocha aí, que eu vou... O chato de galocha é o... O selvagem, esse é o osso, hein? E saindo da área de missão, é o osso. E aí... O chato de galocha é o... E aí... Comigo não está aí boa, pixão. O chato de galocha é o uai... O chato de galocha é o uai... Tá bom. O sso tá aqui a hora... Opa! Vou descer aqui, vai. Tem mais um ver aqui, não tô vendo. Deixa eu ver. Opa, deixa eu clarear aqui com o carro, cara. Deixa eu clarear com o carro aqui. Oi, é. Isso aqui é um outro carro, cara. Não é o meu carro, não. Agora que eu vi, o carro tá mais bonitão, ó. Mas eu tô sem combustível, não deu nada. O carro tá mais bonitão, ó. Olha, tá mais conservado. Deixa eu ver aqui onde tá esse carro. É, não tá perto não, cara. E a missão é bem aqui, ó. É, bem na casa. Cheio de zumbi lá ainda, hein. Vem, Silvio, vem, vem. Você tá pronto, Leon? É, não deixou eu fazer isso. Deixa eu recuperar um pouco de energia aí, que o negócio tá feio. A barra é muito baixa ainda, né, cara? E tem o zumbi dentro aí. Escutando o ronco, aí. Olha lá. Onde tá, que é um negócio, né? Olha o detalhe, tá deitado. Deitado. Missão cumprida. Passou mais uma missão. Tem itens aqui dentro. Tem que liberar aqui a área para o local, se você vai ficar de pé já, vai. Tem que ir liberando a casa, tá vendo? Onde que a gente tá? Aqueles quadradinhos cinzas que aparecem ali, ó. Ele não tá liberando, não, cara. Tá vendo liberar isso aí, não. Isso aqui é a área de missão também, né? Nossa, a claridade do carro tem hora que enche o saco, hein. Farol, hein. É, aqui não dá pra pegar nada, viu, pessoal. Se eu tivesse antes de matar o zumbi que pegou as coisas aqui, dava pra pegar. Agora não dá pra pegar mais. Tá vendo? Não tem nada. Opa, tem flecha. Flecha já tem. Então bora, vai. Missão foi... Ele passou a missão. O Crave já tá aí, praticamente, né? Não tô vendo o Crave aí, mas tá aí. Promover um líder, comerciante de habilidades raras. E eu vou lá. Ver isso daí. Ai, não é esse carro aqui não, cara. Vem não, meu amigo. Não vem não. Não é esse carro aí não. Não, não vem, cara. Entra aí logo. Ixi, o zumbi vai chegar... Vai chegar pra encher meu saco aqui. Pronto. Pronto. Aqui não dá pra pegar nada. Três minutos. E olha que eu selecionei. Ixi, chegou tudo com até zumbi chato. Aqui, ó. Eu acho que ele se fala inchado. O inchado tá lá 300 metros de distância. Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, acertei na cabeça do bicho. E aí, você errei. Eita, mano. Vai ser duro. Você vai pegar esse negócio aí sem levar do inchado, hein. Olha lá. Nossa, o bicho explodiu ainda, cara. Mas que coisa é essa, cara. Isso é boa, viu. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Olha a nuvem preta estranha que fica agora. Olha, não vai mais, cara. Acabou já. Olha o tempo que tá ficando agora. Tem gente que tem uma emergência aqui. Pode te ajudar? Bolivia ação, cara. Nossa, cara. O que essa cidade precisa é a lei e a ordem. De novo, Mr. Remédio roubado, cara. Que louca. Duas missões repetidas, de novo, cara. Esses aí, eles não resolveram, viu. Pessoal, esse negócio da missão... Ih, quantos itens lá, meu amigo. Olha isso aí. Agora tem... Olha, agora que eu vi, cara. Tem que nem um símbolo na arma... Na... Na... Tem que passar arma de longe. Eu vi aqui, ó. Essa caixa aqui. Vamos ver se é isso, meu. Ah, deve ser, né. No stand de Fear, parece que... Munição de 357. Negociante de coisas raras. Tô vendo só. Onde é as coisas que tem aqui? Meu Deus. Olha só. Essa besta é boa, hein. Agora aqui não vai dar pra pegar tudo, hein. Ó, 12. Peguei bala. O que é isso aqui? Fecha comum. Ah, vou pôr no carro aqui. Dá pra pôr ali, rapaz. Vou levar. Não entra no carro, meu Deus. Não é pentar. Isso daqui é flecha leve também. Besta de caixa. Flecha comum. Não dá pra usar, então. Pra mim, eu tô com flecha leve. Isso daqui é uma prensa de munição de rifle. O que é que eu vou levar? Tá bem. Vou ter que deixar essas coisas aqui. Isso daqui com certeza deve ter munição ou arma dentro. Flecha comum, tá vendo? Aí dá pra usar a flecha, só aqui. Não vou pegar isso aqui não, cara. Quero ver o que tem aqui. Preio profissional. Levava o pôr na arma. Opa, boba de latinha. Vamos ver o que ele tem pra negociar agora? Tudo coisa caro, hein? Não tem dinheiro pra comprar nada dele, hein? O que é isso aqui? O ciclagem, guia de costura, higiene, isolamento acústico, fulgada. Guia de isolamento acústico, tá o manual de direção. Opa, isso é interessante, hein? Um personagem com habilidade de direção gasta menos combustível e faz menos barulho dirigindo. Não dá pra comprar. Dividir dá tudo carro, cara, tá vendo? Esse aqui não vai dar pra compensar comprar nada. É só pegar os itens que tá aqui mesmo. Vamos ver o que dá pra pôr no carro. Vou levar o que dá pra pôr no carro. Não entra. Eu não sei que mania que eu tenho que fazer isso, cara. Veja o que ele pode oferecer. Não dá pra comprar nada, cara. Ele não pode oferecer nada. Isso daqui eu vou anexar. Subrou um espaço ali. Deixa eu ver. Como é que tem pesado aí? O que é que tá pesado aí? Isso daqui. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que dá pra pegar aqui. Os itens. Vamos levar essa doze aí. Munição de 22. Frecha leve. Não dá. Eu não pego. Não pego, cara. Frecha leve. Pegou frecha leve, cara. Oitado. Vou soltar aqui. Não dá pra pegar tudo, não, cara. Como é que tem? De coisa interessante. 22. Fechar com o moço aqui. Lá de lá. Deixa eu ver. Frecha comum também. Nossa, tem bastante coisa que eu vou ter que deixar, cara, olha. É, não tem tanta coisa não, mas tem coisa. Tem munição de 22. O que é essa base? Ah, não. Pera um pouco aí. Dá pra tomar essa base aí? Não dá. Olha, aqui eu acho que ele é uma base. Na hora que ele foi embora, aí dá pra gente tomar essa base. Ele não foi embora? Ele não foi embora, então não dá. Não tem uma base aqui perto que dá pra tomar, não? A casa não dá pra tomar, deixa eu ver. Gente, tem coisa aqui, não tomei nada aqui ainda. Tem zumbi aqui ainda pra ajudar. A casa é grande essa aqui, hein? Não penso que eu consigo pegar, pessoal, essa casa aqui. De local, de... Por hora, por enquanto, só pra mim pôr as... As coisas dentro pra não deixar esses itens aí. Não tô com vontade de deixar esses itens aí, não? Mas eu acho que não dá pra tomar isso aqui. Vê pra, tá faltando um negócio ali. E não é aqui, onde que é? Aí, liberei. Onde tá o negócio? Aqui. Vamos ver se dá pra tomar. 400 conto, meu. Ah, mas não dá pra jogar a dança. O arco está seguro. Está bom de ir. Vou ver aqui. Abriu o armário aqui. Jogar tudo que dá pra jogar lá. Aí, agora vamos pegar as coisas lá, pessoal. Todos os itens que tiver lá, já. Pra não deixar aí. Pegar as frestas no chão também. Descemos uma river da volta ali agora. Pessoal, não esqueçam de estar deixando o like. Estamos jogando aí hoje o modo terror novamente, continuação. T.F.D.K.I. 2. Canal Force de BR. Aqui tem sobrevivência. São os dois canais que a gente tem hoje. A gente tá mais se empenhando, né? Só esses dois. Trazendo aí o jogo de sobrevivência. A gente não trouxe nenhuma de simulação ainda. A gente tem alguns jogos de simulação no canal. Alguns vídeos aí, se vocês quiserem conferir. Tem muitos conteúdos aí pra vocês, tutoriais. Vê isso aí, pessoal. Vamos ver aqui o que tem. Vou levar na casa aqui logo. Tem mais itens dentro da casa pra pegar também. Aí, não é o que eu penso que é. Fechar leve. Essa aí vai estar lá também. E vamos ver. Acho que tem coisa aqui já pra pegar. Tem mais coisa pra pegar.